Oiê, bom dia. Quem me vê assim, com essa make de gatinho, me imagina o que eu vou fazer agora, né? Eu não vou correr a meia maratona de Montevideo não, né? Sou tão experiente que eu falei errado. Felipe tá falando aqui que não é meia maratona, quer dizer, é meia maratona de Montevideo, é só correr 5 quilômetros, obviamente. Começando, começando. Claro, porque atleta sou eu. Aquelas pessoas treinando, alongando tão melhores que eu, eu acho, hein? Meu Deus. Deus me abençoe. Quinhentas horas, Felipe, muito bem, hein? Um craque, hein, Felipe? Estou crescendo com estombo. Olha aí, olha lá quem veio, dias de corrida, dias de atleticismo, olha que lindo, olha. Não é um privilégio aqui, não é um privilégio. Criança no carro. Vamos, vamos, vamos. Brasil! A gente tá dando um tango de pronto, pai. A gente tá dando um tango de pronto. Muito obrigado. Tchau, tchau, tchau. A gente tá dando um tango de pronto. Tchau. E aí